Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Adivinha onde estamos galera? Depois de alguns meses Estamos num lugar aqui Que a gente passou 10 dias No começo do ano Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu tô indo Tô indo ali, pertinho ali Num lugar E já vou mostrar pra vocês Vem comigo Então galera, beleza? Vamos aqui então Deixa eu dar uma mostradinha pra vocês aqui num lugar bem legal Vamos ver se eu consigo mostrar A paisagem é linda demais galera Deixa eu mostrar pra vocês Vamos ver se vocês conseguem visualizar Vamos aproximar aqui Olha essa paisagem galera É de cinema Lindo né galera? Espero que esteja dando pra ver certinho Eu no display aqui da câmera não consigo visualizar muito Mas eu espero que esteja pra ver Esse lugar aqui galera Esse lugar aqui galera Nada mais é Deixa eu Deixa eu mostrar aqui O lugar aqui é os postos faisão Postos faisão A gente permaneceu aqui Durante a greve dos caminhoneiros Deixa eu mostrar aqui galera Estava longe lá Olha onde a gente está Lembra esse pátio aqui galera? Lotado era Lotado de caminhão Tá aí ó Postos faisão Aqui onde vocês estão vendo Aqui ó Todo esse pátio aqui ó Aqui era lotado de caminhão Muito, muito cheio Não tinha nem onde colocar caminhão E é isso aí galera Vamos dar continuidade na nossa viagem Vamos nos acompanhar aí Mais um trecho a percorrer aí Então galera Saindo aqui então dos postos faisão Dando procedimento aí na nossa viagem Prosseguindo Olha esse pátio aqui galera Que a gente está correndo aqui no meio Só que durante a greve aí galera Era tudo lotado Não tinha nem onde parar Caminhão no meio da rodovia Tinha caminhão para todo lado Dos dois lados Lá do outro lado tem um pátio igual esse aqui Ou maior até lá para o lado Para o fundo lá Então vamos pegar a BR 116 aqui Sentido norte Sentido Bahia E é isso aí gurizada Espero que estejam gostando dos vídeos A gente tenta Colocar alguma coisa no meio aí Para descontrair né Para não ficar sempre na mesma situação Mesma coisa Então espero que A gente coloque um vídeo Em casa Um vídeo no meio aí Encontrando algum amigo Para não ficar aquela Sempre a mesma coisa Sempre na estrada Né Hoje mostramos ali um pouquinho Ali do posto faisão Ali do pátio E é isso aí Pensa numa viagemzinha cansativa Boa Boa porque a gente anda bastante Né Mas é cansativo galera Essa região aqui muito Ali é a região de Montes Claros Principalmente Até Salinas É muito morro Cansa demais Não está subindo Está descendo Então Mas faz parte da brincadeira Estão passando aí Os postos faisão Ali na frente Mais na frente é de Vizalegre Cidade de Vizalegre Depois tem Cândido Salles Já do lado baiano Já Galera Cândido Salles Tem uma galerinha ali Que a gente fez amizade Durante a greve Então vou mandar um abraço Especial aí Para o Mineu Vino De Cândido Salles Parceiraço nosso A gente conheceu Durante a greve Trocamos telefone A gente está sempre Está sempre lá Mandando mensagem Para a gente Trocando uma ideia Várias vezes Já convidou nós Para ficar aí Parar na Parar na Na casa dele Na passada E Infelizmente A gente não tem vindo A última vez que eu vim para cá Foi na greve Não vi mais Então A gente Mas de qualquer forma A gente agradece muito Ali Eu lembro Nas festas De 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 Festa junina A Bahia É forte demais As festas juninas Então a galera Ele me mandava Mensagem direto Das festas Para a gente vir aí Visitar ele na igreja Eles são de uma comunidade Católica E aí Me convidou várias vezes Para vir aí Ao dia que passasse Para conhecer as festas deles Enfim Então Um abração Para o Mineu Vino Para o Kaique também Grande Kaique Kaique também De Cândido Salles Uma abração aí Para essa dupla aí Não só para eles Mas para o pessoal Todo de Cândido Salles Que teve Teve com a gente Durante a greve Durante a paralisação Dos caminhoneiros Não é greve Eu tenho essa maneira De falar greve Mas O pessoal nem gosta Que fale greve Paralisação Dos caminhoneiros Daqui a pouco Vamos estar passando Ali por Cândido Salles E vocês vão Vamos ver se consigo Fazer alguma filmagem Algum vídeo ali Beleza? Não sei se vai dar Não sei se a A A bateria da câmera Vai Vai estar Está no finalzinho Aqui Vem gravando faz hora já Então Pode ser que consiga Como eu falei Nos outros vídeos Galera Aqui Tem que puxar Para o acostamento É uma regrinha Da galera aí Não tem o que fazer O cara Vem dando sinal Lá de trás Lá para mim Abrir para ele Então Não tem erro O cara pediu Se der o sinal Tem que fazer Abrir para o lado E deixar que passe Essa regra aí Do Do Nordeste Pelo menos Da BR-116 E da 251 Também Mandando um abraço Também especial A galera do GFS Clube Fronteira Sul A galera lá Da Transportes Grau Toda a galera Que nos acompanha De A a Z Mandando um grande abraço Mandando um abraço Para o Marcelo Marcelo Para quem não sabe Galera O Marcelo Ele tem o que? Uns 13 14 anos Ele é sobrinho Do Edson Carreirinha Carreirinha do GFS Lá E o Marcelo Está sempre nos acompanhando Nos vídeos aí Alguns vídeos Ele até me manda Mensagem no Whatsapp Dizendo Lá Jardim Hoje eu fui o primeiro A ver o vídeo Então Marcelo aí Sempre acompanhando Nossos vídeos Um grande abraço Para o Marcelo Um abraço Para a Amanda A filha do Edson O Reboliço Júnior Um grande abraço Também Reboliço Júnior Nosso mascote Lá de Santa Vitória Do Palmar Mascote do GFS Aí também Um grande abraço Então para toda a galerinha Lá do Santa Vitória Do Palmar Chuí E tudo mais Galera Deixa eu comentar Um negócio Uma coisa Agora a Fernanda Que viu uns cavalinhos Acho que é um cavalo Não sei se é Se é cavalo Mas enfim Para quem não conhece Aqui essa região Deixa eu comentar Um negócio É É muito Eu tirei O mesmo por causa Da fiscalização Mas depois que eu lembrei Que não tem mais Fiscalização aqui É muito comum Aqui na beira da estrada Galera Muito comum mesmo Muito burro Burrinho Os cavalinhos Aqueles burrinhos Na beira da estrada Pensa num lugar Que tem burrinho É aqui É E solto Solto galera Muito perigoso Perigoso demais Então se um dia Você viajar Aqui pela BX-C16 Pela 251 Ali Tem que ter Muito cuidado Ontem mesmo Na 251 Ali A gente presenciou Várias vezes Cavalo no meio Da rodovia Cavalo Cavalo não Os burrinho Burrinho e E os Jag Acho que é Jag Que chama É Acho que é Jag Não sei se o Jag É o mesmo burro É aquele É o do meio É o orelhudo do meio O do Shrek É Não não O do Shrek É o burro Mas é os que O que tem bastante ali Além do burrinho É o outro O Jag Acho que é Jag A mula A mula Agora sim A Fernanda falou Mula Então Muito comum Ver mula Também na beira Da rodovia Galera Tá Então Pessoal aí Que andar nesse trecho Aí Muito cuidado A noite Nem se fala Durante o dia Já é perigoso Imagina durante a noite Que você não enxerga nada Né Então Muito cuidado Aí galera É Os animais Animais na beira Da rodovia Que é a famosa A famosa Rodovia Santos Dumont Santos Dumont A BR-116 E é isso aí galerinha Mais um vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Vão se despedindo por aqui Quero desejar a todos Um Um dia Uma noite mais que abençoada Que Deus esteja abençoando A cada um na sua casa No seu lar No seu trabalho Na sua voleia Um abraço a todos E fui Um abraço a todos